Vou dar uma faustada, vocês vão causar muita excitação nela, você pega lá na ponta da guia, tira ela de lá, isso, pode brincar com ela, não fala nada, vovó, brinca, isso, agita bastante ela, isso, agita, isso, aí você pede agora, parou, crianças, pede, vovó, pra mandar pro lugar, manda voltar pro lugar, desce já, desce já, desce. Pega na guia e manda pro lugar, vovó, lugar, perfeito, lugar, isso, pede pra deitar, isso, palmas pra vovó, ela conseguiu controlar ela no meio da primeira bagunça, pega de novo, crianças, vocês vão jogar, puxa ela, vocês vão jogar contra a vovó, pra fazer ela aprender a obedecer com fortes distrações. Isso, aí acontece, aí ela voltou pra lá, vovó, você recompensa, você vai trabalhar, só um pedacinho, vovó, isso, o que que eu tô fazendo, vovó, eu tô fazendo ela entender sobre o interesse maior dela, que obedecer você é mais interessante do que a bagunça das crianças, entendeu, vovó, ó, não fala nada, é, aí o que acontece, pega de novo ela, pega de novo ela, chama ela pra vocês, Isso, chama ela pra vocês, isso, isso, ó, aí não pisa na guia, tá bom? Aí, aí, beleza, ó, ela tá começando, não pisa na guia, isso, aí acontece, ela tá começando, vovó, Ó, a não querer dar mais importância pras crianças, isso, deixa ela pensar, correu lá, ignora, 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 isso, pede pra ir pro lugar, vovó? Lugar, 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 perfeito, vovó, pede, deita, reforça, muito bom, dá um, dois, dá mais outro, vovó, por favor, isso, novamente, as crianças entram na bagunça em pegar ela, isso, 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 aí acontece, Pede pra ir pro lugar, vovó, já? Lugar, 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 lugar Enquanto ainda brinquedo não O que vocês vão fazer agora é tirar de novo Ela do lugar Eu vou fazer uma estratégia Eu vou colocar o alimento na cama Pra ela acreditar mais ainda na vovó Pode pegar ela de novo Tira ela do lugar Dá uma bagunçada nela Eu coloco o alimento aqui Isso Corta a brincadeira e a vovó manda pro lugar Rápido Lugar Quando ela chegou no lugar já tinha recompensa Pede pra deitar Vai nela e recompensa vovó Esse treino Através de viés positivo Que é o alimento Faz ela Faz ela acreditar Acreditar em vocês Entendeu? Acreditar em quem? Na vovó que pede o comando Então o comando Ele tem que ser mais forte Do que a distração Do que a distração Perfeito E pra fazer isso Como ela não foi alimentada Ajuda a vovó Ter controle da situação Então Sempre fazer esse treino Ela estando com fome Tá? Porque vai favorecer Vai criar um condicionamento nela Tira novamente ela Tira novamente ela Isso Brinca, 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 brinca Aí depois Vou colocar o alimento aqui Aí pede pra voltar pro lugar Vovó Lugar Lugar Pede pra ela voltar pro lugar Lugar Vai indo pro lugar Ignora ela Não, normal Pede vovó Chama Lugar Boa Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Essa distração faz parte O mais importante É treinar Essa excitação Porque se a gente treina No padrão Todo mundo muito quieto Ela só vai aprender A obedecer Todo mundo Quando tá todo mundo Muito quieto Então se você treina Ela a ser obediente Com uma forte distração No normal Vocês não fazem isso Então ela vai sempre obedecer Pegou a visão? Entendi